Diário de Pindorama, dia 10 de fevereiro de 2022, vivemos o terceiro ano da peste. E estou aqui com o Só Poesia Nos Salvará, diretamente aqui da minha república livre anarquista dos Tupinambás, aqueles famosos antropófagos daqui das areias de Barequeçaba. Hoje de manhã eu fui ao centro da cidade, isto é, eu saí da minha república anarquista aqui e fui para o centro de São Sebastião, que fica a 5 quilômetros daqui de Bareque, como eu faço todas as quintas para as minhas aulas de pilates. Após a aula eu fui almoçar num quilão, essa criação inigualável da criatividade brasileira e depois eu fui comprar pão saído na hora do forno de uma minúscula padaria do Samuel, um jovem boulanger parisiense que se tombou de amores por uma médica caissara e voou de Paris diretamente aqui para São Sebastião, aonde que ele montou a sua pequena boulangerie, que atende uma pessoa por vez, numa pracinha ao lado da catedral aqui de São Sebastião. O jovem Samuel, o nosso Samuca, que já, lógico, aqui no Brasil sempre tem um apelido, deve ter no máximo uns 30 anos e trouxe a milenar cultura do pão da França e principalmente de Paris com as suas baguetes maravilhosas, trazendo também para o sabor dos caissaras, pão com nozes, pão com figo e gorgonzola, pão com mel e semente de abóbora, uma infinidade de pães diferentes, que ele só trabalha de quarta a sábado e ele faz também aquele doce que todas as crianças de Paris e do mundo, do Brasil, adoram, que é o sonho. Ele faz um sonho maravilhoso. A diferença da boulangerie e do Samuel para as padarias brasileiras é que as padarias brasileiras, elas são um misto de padaria, pizzaria, restaurante, espeto corrido, costela de boi no chão e se bobear também tem vaquejada. Mas, como nós estamos falando do Samuel, estamos falando de Paris, pelo menos a boulangerie do Samuel aplaca a minha saudade doída de Paris, cidade onde eu saí de 28 de fevereiro de 2020, com destino a São Paulo de volta, pois lá era meu último dia de permanência na cidade e a Covid estava chegando em Paris naquela exata semana que eu estava saindo. Desde lá, vim para cá, estou em Barê, ia voltar para Paris agora no dia 31 de janeiro, porém, cancelei da nova viagem, porque a Covid parece, a Covid e os vírus que estão surgindo parece que não nos vão deixar tão cedo. E para lembrar de Paris, eu vou ler para vocês o poema de Vinícius de Moraes. Um poeta, um embaixador, apaixonado por Paris. Ele era um homem apaixonado por Paris, apaixonado pelos versos e apaixonado, óbvio, pelas mulheres. E esse poema ele escreveu numa noite, na década de 30, e tem como título Uma Noite em Pont-Mirabot. E diz assim, Uma noite em Pont-Mirabot, fui me encontrar com a Polinér. Como falamos de mulher? Como falamos de reimbolto? Não sei, mas alguém que me viu, diz que eu tinha tomado muito uísque. Sob a ponte corria o Sena, Como no poema do poeta, a água corria negra e inquieta, Como a vazar da minha pena. Amar? Melhor morrer a Polinér, pálido, concordou. Merda, 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 três vezes merda, vociferei para a cidade, Enquanto a réplica da pedra da estátua da liberdade Perscrutava com um olhar frio. Paris a escuta em torno e o rio. Tié, tié da ambiança lê, Etat, mon prove vieux, A Polinér disse para me consolar, Assim com o ar de quem não quer. Va-te faire fudre, ti me merde, respondi, E ele ficou verde. E vomitei dentro do rio a gargalhar do caporal Que os punhos cerrados partiu Num duro passo marcial, Enquanto duas mulheres de fronte E vinham andando pela ponte. Mestre Vinícius de Moraes, Amor por Paris, Amor pela poesia, Amor pelas palavras belas, Só a poesia nos salvará.